Pessoal, essa é a Tamara. Tudo bem, gente? Prazer conhecer vocês. Nossa! Como você é linda! Ah, obrigada! É um prazer conhecer a senhora. Meu Deus, mas eu já te conhecia, sabia? De tanto que o Paulinho fala de você. Isso aqui é um anjo, mãe. E ele falava que você era a coisa mais linda, que tua beleza brilhava. Ah, obrigada. E realmente, ele tá certo. Você é maravilhosa. Ana, você concorda comigo? Olha que boneca! Muito linda, né? É, muito linda. Filho, você não acha ela linda? Não é maravilhosa? A mãe não tá certa? É, mãe. Você tá certa. Ela é linda. Você acha ela linda, Will? Eu tô sendo educado. Concordei com a minha mãe. Educado. Vamos sentar? Vamos. A gente tava comendo um bolinho, não tá à sua altura, lógico, né? Mas da próxima eu faço um bolo que você vai gostar muito. Pode ter certeza. Ah, imagina! Não precisa se preocupar comigo, gente. Quer que eu guarde a sua bolsa aqui? Pode deixar? Eu seguro ela aqui. Pode ficar tranquila. Não precisa se preocupar comigo, não, tá? Imagina. E você, Tamara? Trabalha com o quê? Paulinho falou que parece que você é dentista, né? É muito bom ter uma dentista na família, né, gente? Realmente, Will, é muito bom ter uma dentista na família, né? Porque logo, logo você vai perder os seus dentes. É, eu sou dentista. Mas, na verdade, né, amor? Eu nem me formei. Eu tô me formando ainda. Tô terminando. É o último ano da faculdade, né, amor? Você é muito modesta, né, meu anjo? Mas, né, futuramente você é dentista e eu vou poder ajudar vocês também, né? Ah, que legal. Dentista. Sua mãe deve ter muito orgulho de você, né? Uma profissão muito bonita. Eu sempre falo pra Ana. A Ana é uma nora maravilhosa. Mas não gosta de estudar de jeito nenhum. Inteligente menina, precisa ver. Mas não aproveita a inteligência dela. Não quer estudar de jeito nenhum. O Will também tá estudando. Ai, que legal. Você estuda, Will. O que você tá cursando? Ah, eu comecei há pouco tempo a cursar fisioterapia. Nossa, que legal. Você escolheu uma ótima profissão. Nossa, olha só que legal, filho. Futuramente, vocês podem abrir até um consultório juntos. É, mãe. Quem sabe, né? Quem sabe, né, Will? E você, Ana? O que você faz da vida? Eu cuido dela. Will, vamos embora, por favor? Já deu a hora? Sogra, a senhora, por favor, me acompanha pra pegar as coisas? Vamos, Will. Tamara, você dá licença? Só um minutinho pra eu acompanhar ela lá dentro. Sem problema. Pode ir lá, tá? Então tá jóia. Dá licença, viu? Tá bom. Vai lá. Comeu um pedacinho do bolo da senhora. Fica à vontade. Come sim. Will, você vai lá pegar as coisas pra mim, por favor? Tá, tá. Eu quero falar com a sua mãe. Sogra, vem pra cá. O que foi? O que foi, Ana? Você tá com uma cara estranha? Nossa, sogra, deixa eu contar uma coisa pra senhora. Não sei se a senhora sentiu, mas olha, a energia dessa moça não é muito boa, não. Achei muito estranho, sabe, o jeito dela. E um dia se viu vir na casa da senhora de shortinho pra conhecer a família. Será que ela não se tocou que o Paulo tem irmão? Poxa, Will, isso é falta de respeito. Então, Ana, não sei. Eu, mãe, você sabe, né? Eu, se meus filhos estão felizes, eu também fico. E o Paulinho tá muito feliz com ela. E eu, sabe, gostei dela. Achei assim, ela alegre, comunicativa. Me transmitiu paz. Foi o contrário. Eu gostei dela. Será que eu tô errada? Mas eu gostei muito dela. Achei ela uma graça. E quanto o short, Ana, às vezes ela é assim, olha, olha eu aqui, ó. Fô de short, né? Então, não sei. Eu acho que hoje esse negócio de short é normal, né? É moda. Olha, sogra, não sei. Vamos ver com o tempo. A senhora, com o tempo, a senhora vai ver quem que é ela. Mas olha, eu não gostei dessa moça. Eu achei ela muito, a roupinha dela muito vulgar. Não gostei da roupinha dela. E olha, a senhora tá certa. O importante é o Paulo tá feliz, sim. E eu vou embora com o Rio, vou... Tenho umas coisinhas pra fazer lá em casa, tá bom? E eu vou procurar descansar hoje mais cedo também, que amanhã cedo eu tenho que trabalhar. Ah, tá bom, Ana. Só que eu queria que vocês ficassem mais um pouquinho, né? Ela acabou de chegar, vamos continuar batendo papo, dando risada. Depois vocês vão. Ah, não, não me senti bem com a presença dela aqui, então eu prefiro ir embora pra casa. Nossa, Ana. A senhora me entenda, tá bom? Ah, mas eu fico triste, sabia? Eu queria que você também gostasse dela. Tá bom, outro dia eu venho. Mas vamos ver, eu tenho certeza, e com o tempo você vai gostar dela. Né? Se Deus quiser, vai ser. Will, vamos! Ai, Will, é muito devagar, sobra. Tá, você vai pensar, é incrível. Ué, mãe, cadê eles? Ah, voltei. Então, foram embora. A Ana tá cansada, coitada. Ah, eles foram embora sem mim e falaram tchau. Pois é, tá cansada, quis ir embora descansar. Achei ela estranha mesmo hoje. Acho que é cansaço, né, Paulinho? Ela tá muito cansada, trabalha muito. Chega o final de semana, a gente tá esgotado, né? Chega o final de semana, muito cansaço, né? Você quer descansar? Talvez de noite eu vou andar passando lá na casa deles. Vamos lá na casa deles? Vamos, vamos sim, vai ser legal. É, pode fazer isso, vai lá. É bom pra gente ter uma proximidade, né? Ah, sim, com certeza. Tem que se aproximar. Ai, eu quero. Dá um pedacinho pra mim, nem tinha provado ainda. Ah, o Will comeu tudo. Você não vai falar comigo mesmo, Ana? Ai, Will, pelo amor de Deus. Me deixa no meu canto, no meu tempo, porque eu estou muito irritada. Irritada por quê? Eu não quero falar com você. Sem motivo, meu. Sem motivo? Você foi conhecer aquela menina lá e ficou tudo... Eu fui conhecer o quê? Eu tava na casa da minha mãe, o Paulinho vem apresentar a namorada dele. Qual o problema? Precisava ficar tudo. A menina super de boa, simpática, você fica arrumando encrenca sem motivo. Eu vi, você ficou todo bobinha. Só faltou limpar a baba, né? Nossa, meu, para com isso. Will, pelo amor de Deus, você foi muito desrespeitoso comigo, sabia? Desrespeitoso eu com você? Você que foi desrespeitosa com todo mundo que tava no ambiente. Até quando você vai ficar desse jeito? Com esse comportamento ridículo seu? Comportamento ridículo meu? Comportamento ridículo foi o seu, Will. De você ficar todo assanhadinho pra aquela menina. A sua mãe também muito sem noção. Chegar perto de você e ficar assim, ai, você achou ela bonita, Will? Isso é coisa de se perguntar, Will? Pelo amor de Deus, isso sim é ser sem noção. E querer abrir um consultório junto. Nossa, que legal pra vocês dois, né? Isso foi falta de respeito sua comigo, sabia? Que ridículo. Falta de respeito minha com você, coisa nenhuma. Eu, em nenhum momento, ultrapassei algum limite que te desrespeitasse. Você que tem que mudar seu comportamento. A minha mãe, você sabe que ela fala as coisas sem pensar. Ela quer agradar todo mundo. Eu sei que talvez nem foi certo. Só entrei na onda, na brincadeira ali, pra não deixar o clima chato igual você deixou. Clima chato ficou. Quando a sua mãe ficou falando, ai, a Ana, ela é até inteligente, mas não gosta de estudar. Ficar me expondo. A menina veio pela primeira vez, nunca me viu na vida. E a sua mãe ficar queimando meu filme desse jeito? Isso sim é ridículo, Will. Pelo amor de Deus, você precisa pôr a mão na consciência. E ver que vocês foram errados. E você, principalmente, porque você não respeitou a sua mulher. Ficou lá toda de sorrisinho. Ai, se fosse um rapaz, né? Você ia gostar, Will? Que eu ficasse de risadinha com ele? Quisesse abrir um consultório com ele, Will? Chega, Ana. Para com isso. Você não consegue ver... Nossa, o jeito que você é. Você não tem amizade com o marido da sua irmã? E qual é o problema de eu ter amizade com a namorada do Paulo? Que vai ser a futura esposa dele, talvez? Talvez você tem que parar com esse ciúme doentio seu. Talvez, né? Porque você só faz a gente passar vergonha. Olha o clima que ficou. A gente não sai às pressas, nem deixou dar tchau direito, porque fica com a cara emburrada. Fica falando aí. Você acha que o povo não percebe o seu comportamento, não? E daí? Será que eles não percebem que também foram sem noção comigo? A nenhum momento eu te desrespeitei. E olha, eu já tô cansado disso, Ana. Eu já tô cansado, entendeu? Isso não é saudável pra você e não é saudável pra mim também. Você precisa enxergar isso. Saudável? Saudável é o quê? Eu deixar você lá de risadinha pra menina que chega de shortinho, curtinho na casa da sua mãe e vai dizer que é a namorada do seu irmão? Por favor, né? Chega com isso. Isso é saudável? Tá ficando feio. Olha, eu tô cansado. Só entenda isso. Eu estou realmente cansado. Eu não vou mais admitir esse tipo de comportamento. Isso não tá bom pra mim. Se for pra continuar desse jeito, eu vou pegar as minhas coisas e eu vou embora dessa casa. A gente encerra o relacionamento. Aí você vive feliz do seu lado e eu do meu. Porque eu quero ter um companheirismo com você. Eu te respeito. Nunca dei motivo nenhum. Se você não for enxergar e for ficar fazendo esses shows seus e me supocando, eu prefiro ir embora, tá bom? Quem vai perder é você. Até parece que eu vou deixar ele perto de uma menina bonita, inteligente, estudiosa. Mas nunca tá pensando que eu sou tonta. Ela é uma ameaça pra mim. E aí É ja não. E aí E aí